Meu nome é Flávio Melhado, trabalho para a Star Micronics aqui no Brasil. Gostaria de agradecer a ADN em propiciar a apresentação de nossa empresa e produtos. Para aqueles que ainda não nos conhecem, a Star Micronics é uma empresa de 60 anos com base em Shizuoka, Japão. Especializados na fabricação de impressoras, oferecemos uma grande variedade de produtos em todo o mundo. No ano passado, fomos avaliados pela VDC como um dos principais fabricantes de impressoras do mundo, com participação de 20% no mercado mundial. A Star Micronics já superou a marca de mais de 100 mil mecanismos de impressão fornecidos para o mercado brasileiro nos últimos 15 anos e tem agora mais de 30 centros de serviços certificados em todo o país. A Star oferece diversas soluções de impressão para o mercado brasileiro, a partir de impressoras portáteis, de impacto e impressoras térmicas. Temos soluções de impressão para vários mercados, permitindo assim aos revendedores suportar suas aplicações com um único padrão. Nós oferecemos soluções para varejo, restaurantes, bares, pizzaria, fast food, saúde, serviços, hotelaria, loterias, tickets para eventos e muitos outros. Aqui no Brasil, a Dibud é nossa fornecedora oficial dos produtos Star Micronics. Aqui temos três impressoras com características bem específicas e de grande valor agregado. A primeira, a TSP 143 GT, alta velocidade, 45 recibos por minuto, 250 milímetros por segundo. Uma impressora drop-in, com carregamento fácil de papel, com fonte de alimentação interna, larguras de papel estándar de 80 milímetros e ajustável para 58 milímetros. Interface USB padrão e todos os acessórios incluídos nesta impressora. Um inovador software, Filter Printing, vem incluído para design de cupons. Para trazer o futuro da impressão de cupons, estamos incluindo um conjunto completo de utilitários chamado Filter Printing. Redesenhe o seu cupom, sem modificar sua aplicação. Adicione o seu logotipo, adicione cupons promocionais, armazene seus registros e aprimore código de barras. Tudo incluído, CD de instalação com driver, suporte de parede, auto-reverse do texto na montagem vertical da impressora, incluindo a montagem em paredes, guia para bobinas de 58 milímetros, cabo de conexão e cabo de força. Consulte também outras interfaces, tais como Ethernet e Serial. Outro produto é a TSP1045, uma impressora de velocidade de 180 milímetros por segundo, carregamento fácil, drop-in, com alta capacidade de impressão para bobinas de até 180 milímetros de diâmetro, ajustáveis entre 45 e 82 milímetros. Ele possui um stacker que corta e armazena em sequência, ou seja, nunca mais haverá pedidos caindo no chão, molhados, fora de ordem, em um dia movimentado. A TSP1045 permite armazenar até 30 bilhetes, eliminando possíveis problemas operacionais e que, aliados à alta capacidade de sua bobina, permitem uma autonomia incomparável no mercado. Por último, a FVP10, uma impressora com abertura frontal para reposição de bobinas, impressão de cupons em alta velocidade de 250 milímetros por segundo, capacidade de comunicação por voz e mensagens de sons para o cliente, faz dela realmente uma impressora única e inovadora. O problema de espaço limitado é resolvido com a possibilidade de montagem da impressora abaixo do balcão. A tampa superior da impressora pode suportar até 7 quilos para a colocação de raio adicional, documentos, manuais, etc., caso a impressora seja colocada em uma bancada. Enfim, uma pequena amostra das muitas impressoras e aplicações disponíveis para vocês. Ficaremos honrados em fazer parceria com vocês ao longo de 2011, com a certeza de que podemos fornecer tecnologia, inovação e agregar valor ao seu negócio. Fique conectado nas novidades para 2011 e aguardo vocês no sétimo DN Forum.